Oi pessoal, boa noite, tudo bem pessoal? Passando aqui eu iria fazer a aula da melancia para vocês, mas eu resolvi fazer a da maçã, né? Hoje eu tô um pouquinho doente, dou muito forte aqui do lado das costas, deve ser do ar daqui, também não sei o que é, mas hoje eu não tô muito bem. Aí eu resolvi, né, fazer a aula que seja mais rápida, mas não deixar de fazer também a aula de vocês, tá bom? Pra não ficar em branco. É, gente, ó, primeira coisa aqui, a gente vai fazer a base da maçã, não só aqui embaixo, tá? Quando você vem para essa parte de baixo, deixa eu pegar aqui um sépio, deixa eu só pegar aqui um sépio, vou pegar o verde pântano, gente, pode ser o verde pântano também, ou sépia, tá bom? Ó, você pega aqui, um pouquinho aqui dessa parte de trás, ó, aqui, ó, e um pouquinho desse outro lado, tá certo? Que é pra apoiar ela em cima aqui, porque se a gente colocar só aqui na beiradinha vai ficar como se ela estivesse caindo para trás, né? E aí você vem, ó, preenche essas partes, e joga e esfuma, ó, vai esfumando, esfumando, tá, gente, ó, quando você vem com o pincel com mais tinta, você passa perto do elemento, tá? E aí quando vai acabando a tinta, você vai tirando a marcação, ó, e esfumando só aquela poeirinha, tá vendo? Ó, pra ficar aqui mais escuro e aqui vai ficar esfumadinho. Essa parte agora eu vou cobrar muito de vocês, porque a gente já mudou, né, para frutas, saímos as flores, tô avaliando, tá, aqueles trabalhos de vocês, vou avaliar todos eles, e agora eu vou pegar, né, no pé de vocês para esses elementos, ó, quando eu vejo que não tem mais carga de tinta no pincel, eu venho fazendo esse esfumado. Perceberam? Quando eu corto aqui atrás, né, dá esse distanciamento. Se eu colocar só aqui embaixo, vai ficar como se ela estivesse em cima de uma linha. É isso? E se eu pego o pituar pequeno, como a maçã eu sei que é vermelha, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um esfumado contrapondo isso, um esfumado frio, né, não vou fazer um esfumado quente. Vou pegar aqui o verde bebê, você pode pegar aí o azul bebê, ó, o verde bebê. E eu venho... Dá esse leve essumado, tá certo? Não vou subir muito, não precisa não. Agora, a gente vai fazer a folhinha, tá certo? Vou ensinar você a fazer uma folhinha diferente, ó, fácil e diferente. Vou preencher o primeiro passo. Contorna logo. Contorna logo. Cuidado com os espaços em branco, tá, gente? A gente preenche bem para não ficar espaço em branco. Então, essa aqui é também a primeira aula da gente, né, desse mês, tá? São oito aulas cada mês. Olha lá. E aí eu vou pegar um tom mais escuro. Nesse caso, eu vou utilizar verde pântano. Verdinho pântano, ó, pego aqui na base. Jogo aqui para dentro. Tá? Joguei aqui um pouquinho no contorno, ó, dessa parte de baixo. E vou jogar um pouquinho de contorno nessa outra parte, ó. Tá? E dou essa entrada aqui. Só isso, gente. Tá bom? Um pouquinho de sombra, né? Agora eu vou pegar a luz para a minha folha. Para essa luz eu vou usar amarelo canário. Amarelo canário. Também pouco, tá? Também vou com o psel pequeno. Para ela ficar bem trabalhada. E eu venho aqui, ó. Fazer aquelas vírgulas. E aí eu vou limpar essas vírgulas. Olha lá. E ela vai ficando marcadinha. Bem marcadinha. Tá vendo? Aí você marca o quanto você quiser. Tá? O quanto você quiser ela marcada. Você vai aí marcando e limpando aqui a marcação. Para não ficar... Para ficar só o essumadinho, né? Só o efeito. Não ficar essa marcação. Olha que linda ela fica, né? Fica bem abertinha para um lado e para o outro. Essa folha é linda, gente. Pega um pouquinho, uma ponta do pincel. E aí você vai marcar a linha do meio. Ó. É linda. Fica bem volumosa. Nessas partes de luz. Deixa a folha volumosa. Uma folha linda também para rosas. Certo? E aí eu deixo o palo para depois. Tá bom? Gente, agora vamos para a maçã. Tá certo? É até uma aula que eu acho ela mais fácil. Mas também é uma aula bem explicada, né? Apesar de estar um pouquinho hoje. Acordei até agora, gente. Um pouquinho com dor nas costas. Acho que é o ar daqui seco. Tá me dando um pouquinho. Como se fosse... Tipo aquela dor quando a gente tem pneumonia. Harmonia no lado das costas, assim, para um pouco de falta de ar, um dor no peito. Olha lá, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui com o amarelo. E vamos pegar um amarelo mais claro. Ah, você não tem o amarelo mais claro. Usa um pouquinho do marfim. Por quê? Porque a gente tem de marcar a volumetria dela aqui, né? Para ela não ficar aquilo reta. A maçã, ela tem essa face e tem essa parte de trás. Então, eu pego aqui um pouquinho do canário, que é mais claro. Dou aqui uma circulada leve. Vem noção circulada. E já venho com o meio amarelo. Normal, né? O amarelo. E sumando aqui as pontas, né, gente? Ó, deixando bem sumadinho. Ó. Perceba que aqui já vai ficando volumoso. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, desse amarelo. Tá vendo? E unindo com o outro. Para dar esse volume. Eu sempre falo sobre volumetria. Agora, nas frutas, vocês vão cansar de ver volumetria. Eu venho aqui. Um pouquinho aqui. E a gente dá aquela... E sumada. Aí, a gente já vai entrar com a columetria, né? Com a parte de coloração dela. Tá certo? A gente já vai começar a colorir. Pegamos já o volume, que a gente queria com a cor mais clara. Ah, professor, eu não tenho só que o amarelo ou ouro. Mistura o ouro. Ó, perceba que ele é um pouquinho mais claro. Então, mistura o ouro com um pouquinho do branco. Vermelho, tomate. Ou pode ser escarlate. E aí, você vem. Ainda não é o seu contorno. Então, não se preocupe com o acabamento. E a gente já vai jogando para cima. Passa um pouquinho aqui. E agora, eu vou jogar para cima. Um lado. Metade da maçã. Tinta na ponta do pincel. Metade. Eu vou jogando... Para cima. Não vou subir até topar lá em cima. Tá certo? Olha aí. Vou jogando... Para esse outro lado. Metade vai para um lado. Metade para o outro. Deixa aqui bem mais escuro. E agora, eu vou envergando aqui. Subindo um pouquinho. Já vou envergando. Tá certo? Então, aqui você já vai. Pega mais um pouquinho aqui de baixo. E a gente já vai dar uma subida mais. Tá? A fruta parece fácil, mas não é. Ó. Eu vou envergando aqui. Um pouquinho. Entendo. E aqui, eu tirei essas marcações. Porque aqui, a gente já vai pintar a parte de trás dela. Né? A gente já vai aqui. Ó. E tem que tirar essa marcação da cor. Eu sempre falo com essa marcação. Eu vou jogando aqui para dentro. Certo? Jogando aqui para dentro. Envergando. Com cautela. Pode pegar um pincel menor. Ó. Vou subindo aqui. Cuidado para não ir com muita tinta. Eu vou envergando. Já vou tirando aqui a marcação. Ó. Olha aí, gente. E agora, a gente já vai começar. Tá? Vou passar aqui, ó. A gente já vai começar a colorir ela e aplicar as sombras. Depois a gente dá uma organizada melhor nela. Pega o meu púrpura. Pega o meu púrpura. Minha púrpura. Para a gente subir o tom. Nela. Subindo o contorno. Dando o acabamento. Jogando para cima também. Não vou subir tão alto agora com o púrpura. Olha lá. E ela já vai ficando, né? Mas, viva. Já pega aqui um pouquinho desse púrpura. Chego aqui na boca. Ó. Faço esses arremates. Tá vendo? E ela vai ganhando forma. Aos poucos, ela já vai fazendo a sua formação, ó. Um pouquinho aqui. Tá? E a gente sobe agora, dando uma organizada aqui nela. Contorno primeiro. E você vai vir com púrpura também aqui, ó. Jogando aqui para dentro. Vem aqui do outro lado também, tá? Você tem que ver que ela tem dois lados. Ó. Passa aqui. Um pouquinho. Vim pegando aos poucos. Olha como ela vai ficando linda, gente. E agora a gente ainda vai pegar, subir o tom dela. Para vinho. Pegar um pouquinho do vinho. Certo? Vou pegar agora o pincel menor. Vinho. Vamos aqui colocar a sombra. Ó. Sombra aqui dessa parte baixa, né? Ó. Esses cortes delas aqui, dela aqui. Que dou um colocadinho de sombra. Pego aqui atrás. Nessa parte de trás dela. Como tem sombra aqui, a parte de trás. Você vem com o vinho. Para deixar mais escuro, ó. Definindo aí, ó. Jogando para lá. Trabalho minucioso, gente. Você pode fazer ela mais simples. Mas não vai ficar tão bonita, né? Tão definida. Olha lá. Deu aquela queimadinha ali. Aí a gente vem aqui também, ó. Nessa parte. Nesse lado. Tá? Dá um toque. Eu já passei aqui. Não era para ter passado. Para não ficar tão larga ela. Bom. Você vem dando uma queimadinha com esse vinho. Só uma queimada nela. Você dá uma... Ó. A gente vai pegar mais um pouquinho de vinho. Pincel pequeno. E você vem, ó. Fazer aqui uns efeitos nela. Tá vendo? Uma puxadinha. Leva. Uma ripadinha, né? Para ficar assim. Como se fosse ripada. Olha aí. Do outro lado. Também vamos dar só mais. Essa questão de ripadinha. Tá, ó. Leve. Para não aparecer muito, tá, gente? Para ficar bem natural. Agora, vamos pegar aqui, ó. Um pouquinho do próprio marfim. Do marfim. Para aplicar um pouquinho de luz nela, tá, gente? Marfim. Você vai vir aqui, ó. Na parte de baixo. De baixo. Aplica aqui uma luz. Dá uma acentuada aqui, ó. Com leveza. Você vem voltando aqui, ó. Do outro lado aqui também, ó. Tá vendo, ó. Seguindo o formato dela, certo? E ela vai aparecendo aí a nossa belezura, ó. Aqui eu venho dar um pouquinho de luz aqui desse outro lado. Tá, ó. Para ir aparecendo. Então, é uma fruta que você acha que é fácil. Mas não é, ó. Tá vendo? Aqui para que ela fique aquele lado de lá, gente. Então, a gente pega aqui um pouquinho de luz e vem respeitando aqui todos os lados dela, né? O lado da frente e esse de trás, ó. Certo, ó. E aqui, um puxadinho ali. Tem sombra, mas a gente aplica um pouquinho de luz. Só um pouquinho, ó. Ó, perceba o que que tá essa parte de cá, né? Tá arredondada e tá a parte de lá também. Ficou uma maçã bem arredondada, bem grandona. Um pouquinho aqui de marfim. Você vem ripando também, ó. E apagando. Ó. É para dar uma acentuada na pele dela. Deixar ela bem linda, bem limpa, ó. E você vem seguindo o formato. Meia lua para cá. Meia lua desse outro lado. Tá, ó. Pouquinho agora do branco para a luz. Nessas aulas, você já vai começar a ver luz. Tá bom, gente? Já vai começar a ver essa questão de brilho. Perdão. Brilho seco. Que é quando a pintura tá seca. E a gente vai lá e aplica o brilho. Vou tampar aqui as minhas cores. Pego aqui uma esquinha do branco. Ó. Venho aqui nessa parte que a gente tá recebendo a luz, né? De frente aqui. Pouquinho aqui circulando. Bem pouquinho, gente, ó. Apagando. Meio circular para ficar aquele brilho, ó. Tá vendo? Vai ficando aquilo circular. Aí você chega aqui, esquinha do pincel, ó. Deixa um pontinho de luz lá. Um brilho, gente. Isso aí é um brilho. Esquinha desse branco, ó. Vamos colocar um brilho também. Aqui, ó. Na nossa folha. Pego aqui. Pouquinho do verde pântano. E eu venho, ó. E venho aqui. Pouquinho do branco. Tá feito aí, gente. A nossa maçã. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Me desculpa aí que eu tô um pouquinho doendo. Tô até falando mais baixo. Mas espero que tenha sido uma aula produtiva para vocês. Tô tampando aqui as tintas. E fiquem todos com Deus. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau.